Vocês têm noção das dificuldades por que estamos a passar? A mãe tem de trabalhar e não está fácil. A mãe vai ter de vos deixar sozinhos. Sozinhos? Como? Eu já falei com uma colega minha que está à frente da Escola das Artes e vocês vão iniciar lá o ano letivo. Vai correr tudo bem, eles vão ficar bem. Confia. Quatro irmãos? Pois, não é que mira que a vossa mãe é porque tenha despejado aqui. Sempre que me virem a fazer assim alguma coisa desperatada têm a obrigação de desformatar o vosso pensamento. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nos vão fazer a lavagem dos cerebrais. Os alunos é que chegam a esta escola com ideias preconcebidas sobre aquilo que conseguem ou não conseguem fazer. Nem me lembro da última vez que fui ao circo. Ótimo, então olhem à vossa volta porque vai começar o vosso primeiro exercício nesta escola. Arrisquem! Surpreendam-me! Até que apostam que a caixa serve para disfarçar a barriga. Esta turma é ótima. Eles ainda não aprendem o fundamentado. Ninguém sentiu falta da Marta? Miguel, não tenho casa. A minha mãe está a morar no meio do mar. Eu não tenho com quem ficar. E a Marta? Bem, recusar-se a fazer o primeiro exercício no primeiro dia de aulas? Eles acabaram de chegar. Temos de ajudar o tempo. Eu falei com a tua mãe. Combinei com ela que eu olhava por ti. Você falou com a minha mãe? Então, devo saber que eu não pertenço a esta escola. Eu não quero cantar, eu não quero dançar. Eu não quero ser artista. Eu não sou como os meus irmãos. Então, mas a Marta não estava na cama dela hoje de manhã. Porquê que não me avisaram logo? Eu dormeceste. Sabes quem é que eu sou? O Jacinto. Sou o guardião do bosque. Leonor! Leonor! Acorda! Viste a Marta? Ela foi ver as estrelas e a camada está por desfazer. Onde é que as meninas vão com tanta pressa? Quem está aí? Miguel? Que história é essa do telescópio? Eu sou o quê? É um que há na casa do jardineiro do colégio. És tu? Mas, mãe, quem é que ia ir para a casa do jardineiro e ver as estrelas? Tu sabes que a Marta nunca perdoou o que aconteceu com o pai. A Marta não vai para a casa do jardineiro. A Marta não vai para a casa do jardineiro. Elas estão na teatro. Marta! Mãe, o que está aqui atrás? Vamos ao Mãe. Ah! Miguel!